E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos. E galera, vamos aqui com mais uma jogadinha aqui do Metal Sleek. Muito bem, estou emulando aqui para o PS1. Essa aqui é a versão do PS1. E vamos jogar de boa na Lagoa. Posso abraçar todos os meus inscritos. Obrigado para todo mundo. Sejam todos bem-vindos aí. Show, nós estamos aqui com as escalações, as minas. Fãs. Os poderes aí, ó. Ixi, é para nós matarmos as mumbis, galera. Você está desfogado. Eu já virei mumbi aí, ó. Virei mumbi. Obrigado. Obrigado. E aí, ó. É um rabo que explode aí, ó. Virei, 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 virei. Virei, 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 virei. Virei, 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 virei. Virei, virei, virei. Virei, virei, virei. Virei, virei, virei. 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 E aí galera, consegui passar aqui? O negócio aqui é os... Metal Eslug. Estamos aqui dentro das cavernas aqui no Egito. Bicho de louco. Morri, virei muito, hein? Eu sou a menina. Eu sou a menina. Eu sou a menina. Morri, virei muito. Eu acho que eu acho que é o time de... Eu não me lembro, né? É, eu sou a menina. Eu sou a menina, eu sou a menina. Eu sou a menina. Eu virei muito aqui, né? Nome. Pula! Precisamos para a menina. Será que eu acho que é o bloco ali ó? Só assim, olha lá. Tá acima. Tirei Roberto. Minha pedra, né? Uhul! E aí, o bisouro. Ok! Ah não, eu não vou fazer isso. Ah, eu não estou morrendo com a arma. Oh! Eu não estou morrendo com a arma. De novo? Ah não. Mãe, eu não estou morrendo com a arma, não estou morrendo com a arma. Ah não, eu estou morrendo com a arma de pedaço. É uma deus. Não, eu não fui. Eu vou pegar a arma de pedaço. Oh não. Não, 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 é sério? Não, 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 é sério? Tcha, c dáية! Tcha, c cantoe! Tcha, c c, c.... Vamos. 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 Matei! Aham. Peguei aqui mais coisas. Vamos pular aqui para cima. E galera, aqui tem um robozão velho, tem um robozão aqui ó. Ele vem! Então, não há mais elétrico! Ele vai dar um barato! Heavy Machine Gun! Heavy Machine Gun! Heavy Machine Gun! O que vai ficar com ele? benefício e foi o e não e ou ou O que é isso? Não, não, não. Eu espero que ele tenha... Vou, vou, vou. Heavy Machine Gun! No! Heavy Machine Gun! No! 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 Heavy Machine Gun! No! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Heavy Machine Gun! Heavy Machine Gun! Vamos matar esse aqui, porra! O que? O que é o Júlia de Parua? Quase ainda pra escapar. Heavy machine gun! 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 Correu! Valeu, brigadão! Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! E fui!